Por que a Comprova.com decidiu participar da delegação brasileira na SEBIT 2012? Então, a gente vem enfrentando um crescimento muito grande aqui no mercado brasileiro, com as nossas soluções. E esse ano do Brasil na SEBIT calhou com a nossa estratégia de internacionalização. Então, a gente vai para buscar parceiros, para buscar negócios, para ampliar a nossa base de atuação para o mercado internacional. Qual é a importância do Brasil ser país parceiro desse evento, dentro da estratégia, da expectativa de geração de oportunidades que vocês enxergam a partir da participação na SEBIT? É fundamental. Isso, na verdade, está consolidando um movimento de alguns anos, que o Brasil vem sendo protagonista junto com os BRICS, mas, principalmente, o Brasil se destacando no mercado internacional, financeiramente, com modelos de negócio inovadores. A gente está, as nossas empresas estão se internacionalizando e comprando empresas estrangeiras. Então, esse Brasil na moda, para o setor de tecnologia ser o país convidado para a maior feira de negócios de tecnologia do mundo, é a consolidação disso, a oportunidade que a gente tem para poder fazer negócios palpáveis com esse mercado. Internacionalizar negócios na área de TI é sempre muito complexo. A gente sabe que na SEBIT a Presidenta Dilma vai estar presente, os ministros das áreas de TIC também vão estar presentes. O que o Brasil precisa fazer para que as empresas nacionais ganhem fôlego e realmente tentem ser um player no mercado internacional? Eu acho que, politicamente, a gente está no caminho certo. Então, isso demonstra essa participação maciça do governo, junto com o governo da Alemanha, que outros líderes devem estar lá também. Já é uma grande força para dar confiança. A gente sabe da nossa capacidade de inovação, da nossa capacidade tecnológica, mas ainda tem a necessidade política de dar confiança, de mostrar que o governo está suportando essas ações. Por outro lado, uma grande fragilidade que nós temos para competir com o mercado internacional são os financiamentos. O dinheiro ainda no Brasil é muito caro para inovação, para empreendedores. Você tem algumas linhas, BNDES, ProSoft, FINEP, que são disponíveis, mas se você comparar com outros países, startups, empresas de inovação, elas têm muito mais capacidade de poder ter a sua inovação financiada. Então, eu acho que estamos em um bom caminho, politicamente, com esse reforço institucional, mas a gente ainda precisa da parte financeira, de apoio maior, de uma facilidade maior para diminuir esse custo do Brasil na parte financeira. O presidente da Bascom, Antônio Gil, concedeu uma entrevista para a gente e ele conclamou os empresários a participarem da delegação brasileira. E o próprio Softex também, que é organizador, também está conclamando, e principalmente as startups, para irem, para tentar ir ao Cebit. Como é que você vê essa questão? A delegação, qual é o recado? Vocês já estão. Queria saber qual é o recado que vocês poderiam passar ao mercado da importância de ter uma delegação brasileira forte nesse evento. É, eu diria assim, está na hora da gente mostrar a nossa força. E quanto mais empresas, quanto mais a gente mostrar que, em conjunto, a gente tem uma indústria forte de TI, de serviços. No nosso caso, o caso da comprova, nós somos 100% software como serviço, SaaS. Então, é muito mais fácil exportar, porque você exporta serviço, você não precisa dar mão de obra, levar a mão de obra para lá. Mas, se a gente conseguir, como um grupo, como um país, uma nação, mostrar essa nossa força, que em todos os segmentos desse mercado de TI, nós somos fortes, temos inovação, temos mercado, conseguimos suportar essas transações, esses mercados, juntos a gente consegue dar uma confiança, fazer uma marca maior, e individualmente cada um vai buscar o seu negócio com a competitividade que a gente já está acostumado aqui no Brasil. A comprova.com trabalha com a internet. A internet derrubou fronteiras. O negócio principal da comprova.com é a assinatura digital, é a certificação das transações. Como é que vocês veem essa possibilidade de internacionalização a partir do momento que a internet derruba fronteiras? E como é que está a demanda aqui no Brasil do negócio de vocês? Principalmente nessa semana que a gente está vendo ataques, que a gente está vendo a internet fragilizada. Bom, a gente faz, o nosso negócio principal é dar valor jurídico para transações eletrônicas. É segurança jurídica, não é exatamente segurança de dados, de ataques e tudo isso. Então, a internet, ela nasceu como um mundo virtual, como uma terra sem lei, como uma terra de ninguém. Então, as pessoas mandavam, faziam artigos, entravam na faculdade, entravam em sites, depois veio as redes sociais. Agora, já faz algum tempo que as empresas estão percebendo que precisam criar ciclos de confiança, de segurança jurídica para fazer os seus negócios. Então, assinar contratos digitalmente, enviar e-mails com prova, que são os e-mails que têm valor jurídico, como uma carta registrada. Então, você precisa criar, dentro desse universo sem lei, as suas redes de negócio precisam estar protegidas juridicamente. E é isso que a gente ajuda a fazer. No Brasil, tem uma legislação específica, que é a ICP Brasil, que criou toda essa base para a gente poder se desenvolver. Mas essa virtualidade, essa necessidade de um parceiro de negócio precisar ter a certeza de quem está, com quem ele está fazendo negócio do outro lado, existe no mundo inteiro, independente da lei, independente da cultura. Então, a gente entende que os nossos serviços podem ser muito bem exportados, obviamente, se adaptando a cada cultura local. Mas, em cada país, em cada cidade, precisa, quem faz negócio pela internet, tem essa necessidade de formalizar, de uma maneira mais firme, com mais valor jurídico, essa transação. Nesse projeto de internacionalização da comprova.com, a Europa é o primeiro alvo? A Europa, ela sempre é prioritária, porque a gente tem uma cultura, a nossa cultura latina, até jurídica, do direito romano, ele é muito mais parecido com a Europa do que com os Estados Unidos. E a gente tem... A Europa é uma região muito forte para a gente. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm um mercado muito maior, ainda mais atualmente, tem mais potencial de mercado do que a Europa. Então, eu acho que os dois se equilibram para a gente. Mas, a oportunidade da SEBIT, ela não é só a Europa. Ela é um centro que traz do mundo inteiro, traz os potenciais de negócio para a gente no mundo todo. Então, a gente está indo para lá, mas para conseguir ampliar a nossa rede para o mundo todo. Existe uma confusão no mercado entre a assinatura digital e a certificação digital? Existe. Na verdade, faz tudo parte do mesmo guarda-chuva. A certificação digital é o conceito de certificar, de dar valor jurídico para um ambiente digital. A confusão que fazem é que existe o certificado digital aqui no Brasil, que é o ECPF, o SNPJ, que são as ferramentas para você poder... Eu uso uma expressão que é assim, a caneta que cada um de nós usa, ou para emitir uma nota fiscal eletrônica, ou para fazer uma conectividade social da Caixa Econômica Federal, ou para assinar um contrato na internet. Então, você precisa dessa caneta, dessa ferramenta, para poder se identificar na rede. A comprova, ela tem uma plataforma para você usar essa caneta, para você fazer assinatura digital de contratos, de documentos, todo o teu relacionamento formal, você pode fazer nessa nossa plataforma. Além da gente usar essa tecnologia também, para o e-mail comprova, onde você não precisa da caneta, você não precisa assinar digitalmente aquela transação, mas a gente usa a tecnologia, a legislação da certificação digital, para que o usuário possa enviar um e-mail com valor jurídico, enviar um e-mail como se fosse uma carta registrada. Então, basicamente, essas são as diferenças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.